Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Edilaine, mais uma vez com vocês, do canal Artes Que Fala, trazendo o acabamento da pintura, né? As próximas retadas. Aqui eu já vou iniciar pela boca, tá? Então, aqui, com um rose, eu vou colocar, preenchendo ele, todo o espaço da boca da Fiona, tá? Então, a gente preenche aqui, ó. Minha tinta tá bem diluída, tá? Entra bem fácil na trama, preenche, ó, bem, e não fica aquela tinta grossa pra gente estar trabalhando. Fica preenchido. Eu vou entrar com o rosa antigo. O rosa antigo, eu vou colocar virado para cima, tá? E vou escurecendo. E a gente arrima com a própria unha. Com o branco, eu vou iluminar aqui, ó. E acima dessa boca. Não se preocupem com o branco, porque ele sonha, tá? Com o vermelho profundo, a gente escurece aqui. Coloca um pouco mais de sombra. E a parte de baixo da boca também. Por cima dessa luz, a gente vai colocar um pouco mais de vermelho profundo. Com o branco, eu já quero andar aqui, e o meu pincel de contorno, eu vou fazer mais, dar mais uma escurecida nessa pintura, tá? Vou pegar lá no cantinho, e vou trabalhar com o meu pincel de contorno aqui. Vou subindo aos poucos. Escurecendo o meu trabalho. Sempre trabalhando com dois pincel, a gente vem, um ele coloca tinta, e o outro ele vem dando uma esfumada, tá? Tinta, e o outro ele vem dando uma esfumada. E aí? Tinta, e o outro ele vem dando uma esfumada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora, a gente vai dar um pouco mais de profundidade na personagem, tá? Eu tô utilizando a cor verde musgo. A gente vai escurecer um pouquinho mais. E esfumando com o pituá. Tenho cuidado com essa cor, tá? Tchau. 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 A área menor, a gente utiliza o pincel na mão. Aqui, a gente vai fazer uma sombra assim. Usando aqui, no espaço da zona T do nariz, corrigando pra cá e no centro, tá? Não vai chegar até lá em cima, não. Só assim. Como se eu fizesse um T aqui, ó. Então, a gente vai colocar um pouquinho mais, só pra dar um formato maior aqui. E com a cor marfim, vou aumentar aquele brilho, tá? Que a gente colocou com o amarelo bebê. Coloca um pouco mais, um pouco mais, um pouquinho, tá? Você vai evidenciar um pouco mais. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Quando eu achar necessário, eu coloco um pouco mais de luz, tá? Bom, para o cabelo da Fiona, eu vou estar trabalhando de início com duas cores. O vermelho profundo e o caramelo. Então, tudo que for área de sombra, eu vou estar preenchendo com o vermelho escuro. Eu vou estar preenchendo aqui. Aqui eu vou... Imaginando e desenhando o cabelo dela aonde eu quero minha sombra, tá? E junto com o caramelo, eu vou colocar aonde for luz. Mesclando, para não dar aquela separação de cores, tá? Vou desenhar as áreas de sombra. Sempre respeitando o meu risco, tomando cuidado com as orelhas. As orelhas, é como eu disse para vocês, né? No começo do vídeo. É uma área que está por cima, então, eu vou respeitar a área por cima. Eu já poderia ter colocado, pintado ela toda, porém, eu quero evidenciar. Então, eu deixei ela por último. Eu já coloco o meu caramelo. Eu preencho com o meu caramelo. Já mesclando, ó. E assim, eu vou trabalhando o meu desenho. E assim, eu vou colocar o meu caramelo. Aproveitando que o meu desenho está lido, eu vou pegar o amarelo canário e vou colocar por cima do caramelo. E vou mesclar. Essa vai ser a luz, né? A iluminação do que o meu cabelo ruído da Fiona vai ter. E a mesma coisa a gente vai fazer, opa, perdão, do outro lado do desenho do cabelo da Fiona. Aqui, eu vou desenhar a minha área de sombra. Não esquecemos aqui, ó, na pintura, tem alguns fios de cabelo que passa por cima do rosto da Fiona, tá? E a gente segue preenchendo com o caramelo. Toda essa parte aqui. E aí Sempre quando for pintar, ó, passa por cima do risco. E vem trabalhando. Aqui a área clara, então, a gente pode preencher tudo de uma vez aqui, ó. Pegar o amarelo canário e iluminar. Eu vou iluminar um pouco mais do que o outro lado. Aqui a gente segue preenchendo, né? Até completar todo o cabelo da princesa. Eu vou fazer. Eu vou fazer todo o detalhe que dá horas por trás da orelha, ó. E vou subindo, arranhando essa pintura. Aqui a mesma coisa, a gente preenche. Onde for detalhe de sombra, a gente coloca. Dirigendo essa trança do cabelo dela. No restante, a gente preenche com o vermelho profundo. A gente só preenche com o caramelo. Pode passar por cima, ó. O vermelho profundo é mais escuro, então, não vai interferir a cor, tá? Por aí, vamos lá. Música Às vezes a gente quer pintar rápido, né? Mostrar serviço, pegar bastante encomenda, né? Mas, se a gente quer pintar rápido, né? Então, eu quero falar pra vocês que isso não é vantagem, tá? A gente tem que pintar com muito amor e carinho o nosso trabalho. Tá? Eu também, no início da carreira de pintura, assim, no tecido, eu queria fazer bastante trabalho e nem sempre a qualidade ficava tão boa quanto eu gostaria. Porque o tempo que eu levava pra pintar era muito pequeno. Então, hoje em dia, o que que acontece? Eu demoro mais, eu presto mais atenção, né? Eu me atento aos detalhes, tento ganhar o máximo de qualidade, o máximo de detalhes que eu consigo colocar. E não me atrapalhou no meu tempo. Fez render muito mais o trabalho, porque os clientes pegavam o trabalho e mal encomendavam, já tava pensando no próximo. Então, eu comecei a ver isso e comecei a caprichar cada vez mais no meu trabalho. Então, eu deixo aí esse exemplo pra vocês, que aconteceu comigo, né? Pra que sirva, pra que vocês possam refletir, tá? Tô puxando a orelha de ninguém, nem querendo eu ser mais... Mais apiantada, não, tá? Como eu diria minha mãe mais exibida, mas que quanto mais carinha a gente colocar numa peça, mais bonita ela fica. E o cliente consegue sentir isso, né? Ele pega o trabalho, ele se apaixona. E é exatamente isso que a gente deseja passar aos nossos clientes, né? Passar aquela emoção, aquele amor na pintura, né? A dedicação, os clientes sentem isso também. Pessoal, aqui, ó... Eu já estou entrando com essa cor que eu gosto demais, que é o terra queimia. Então, a gente vai entrar aqui, ó, numa profundidade maior... Com o nosso desenho. Pegando a pontinha do pincel e vem trabalhando com ele, tá? Não... Ó, a gente vai pegar a tinta e vai encostar, ó... Um pouquinho, uma isca, e vai colocá-la. Em todos os cantinhos que a gente quer. Para mais profundidade, a gente vai colocando... Ele desse jeito, tá? Bem nesse cantinho aqui, a gente puxa e vem ensombreando ele. Este outro cantinho, a gente vai colocar também. E vai trabalhar ele. Por trás desses gominhos de tinta também, ó... A gente vai colocar... Só que não vai passar reto. Vou colocar, ó... Fazendo as corvinhas, tá? A mesma coisa aqui. Vocês não se preocupem se a pintura estiver ficando escura, muito forte, tá? Que na hora que ela seca, que ela vai dar a cor final. Vocês vão me colocando aqui. Aqui eu vou fazer um chique-zague. Não dá pra ver muito, ó... Só com a sujeirinha do pincel, mas, ó... Dá pra perceber, tá? Aqui a mesma coisa. E aí E aí E aí O cabelo é feito, né? A gente vem com o pincel de contorno, carrega ele, como eu mostrei pra vocês. Olha como eu carrego. Carrega, mergulha na tinta. Ó, quando vocês vêm fazendo isso, a tinta vai puxando ela sozinha. Então, vocês vêm dando um acabamento aqui, ó. Afinando a ponta do cabelo que tá solto. Fazer uns fiozinhos aqui, tá? E outros dois aqui. Aleatório aqui. E vou desenhar a sobrancelha. Aqui eu vou puxar. Na mesma cor do cabelo. Vou puxar alguns pra cima. E os outros deitar. E a outra aqui, a mesma coisa. Vou puxar uns dez pra cima. Deixando... Eu não fiz um pra cá. Puxa e vem deitando. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. E essa parte da sobrancelha, do rosto e do cabelo, já está pronta. Vou pintar as orelhas do mesmo jeito que eu fiz a pele dela, tá? Então, eu já volto com vocês. Bom, pessoal. Orelha da Fiona, sem segredo nenhum, né? Preenche, faz a profundidade, tá? Coloca a luz e sombreia, tá? Né? Verde pistache, verde oliva. E depois, quando secar, o verde musgo. E depois, vocês colocam a luz com o amarelo bebê, tá? Agora, eu vou separar as cores pra pintar o vestido dela. Bom, pessoal. Aqui, eu vou trabalhar o vestido. Eu vou preencher com a cor azul bebê. E, em seguida, vou colocar o azul inverno. E, em seguida, vou colocar o azul inverno. Quem quiser deixar assim, já tá bem, tá? Aqui, eu vou colocar só uma sombra com o branco. Perdão, uma luz com o branco. Quem quiser deixar assim, não tem problema, já tá bonito. Mas, aqui, o desenho do vestido da Fiona, ele tem uns motivos de renda. Então, aqui, eu vou trabalhar com esse stencil da Lito Art, tá? FTX 041. Os meus stencils, eu compro no site Palácio da Arte. Tá? Então, aqui, eu vou escolher o jeito que eu mais gostar, né? Vou colocar aqui e vou trabalhar a renda do vestido com a cor azul inverno. Só vem esfumando. Aqui, eu gostaria de esperar o stencil, a tinta de baixo secar, pra ficar um efeito melhor. Mas, ainda assim, deu certo, tá? Aqui, pra finalizar essa aula, a gente vai preencher aqui, ó, a aliança com a cor ocre ouro. Deixa eu preencher rapidinho, ó, com espaço pequeno. Deixa eu colocar a sombra com o sépia. E com o branco, a gente coloca a luz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E fiquem ligadinhos para aprender a pintar o fundo, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. E até a próxima aula.